A penúltima se apresentar, 14.8, o melhor resultado por enquanto. E o melhor para o final, os três primeiros colocados nas classificatórias se apresentando agora. O vice-líder acabou de competir, nesse momento agora o atleta da Lituânia, que se classificou na terceira colocação no primeiro dia, vai abrir a sua prova. Aí sim, uma sequência com dois elementos imortais conectados. Um atleta que tem muita explosão, um duplo mortal para frente, carpado, também cravado. Sequência de dois elementos, um pequeno salto na aterrissagem, ele passa agora a parte de chão. Exercícios em giro. Conseguiu 14.850 na classificatória. Nota que já seria suficiente para ele medalhar nessa final. Dá aquela respirada final, concentrada para o fim. O árbitro ali de olho para ver se ele não vai pisar na linha. Três piruetas e no final acabou sofrendo a queda. Infelizmente sai desolado o atleta da Lituânia, porque fazia uma boa prova, mas essa queda no fim tira ele da disputa. Mas ali já dava para ver quando você falou assim, ele faz aquela respirada final, ele deu aquela puxada de ar que você via que ele já estava morto. Na corrida dele para a última acrobacia, ele já veio com a perna ali meio cambaleando. Aí eu falei, acho que isso não vai dar. Foi legal essa passagem, né? Flick Flack sem mãos, seguido de duplo escarpado. E aí ele volta com outra acrobacia, que ele não faz elemento preparatório e só dois mortais carpados para frente, já conectado ali no salto para a lateral. Uma boa prova, surpreendeu, mas infelizmente no fim acabou falhando. Vinha muito bem esses elementos em giro, a passagem do elemento de força. E aí o momento em que ele corre para a última acrobacia, faz uma, duas, três piruetas e a queda. Bota a mão no chão. Você vê que ele ali já corre meio cambaleando para frente, né? Exatamente, penúltima colocação, né? Foi o sétimo, são oito, está na sexta colocação, o penúltimo, com 13.